Encontrei meu amor, minha cara a metade Me integrei, me encontrei Quem eu sou, a minha metade Só um pássaro do turno, quer ser meu par Procuro entender por quê Eu sem você já me dito, e nem sei voar Vou sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo